Tô tentando te escutar, tô tentando te entender Mas eu vejo que você gosta é de me machucar E vem cá, senta aqui comigo, me fale a verdade Sei lá, se você me ama é um amor covarde Eu tô amando por dois, eu tô sofrendo por três Você mente que ama, eu acredito outra vez Se decida, por você me ama ou tem medo de ficar sozinha Eu tô amando por dois, eu tô sofrendo por três Você mente que ama, eu acredito outra vez Se decida, por você me ama ou tem medo de ficar sozinha Vem cá, senta aqui comigo, me fale a verdade Sei lá, se você me ama é um amor covarde Eu tô amando por dois, eu tô sofrendo por três Você mente que ama, eu acredito outra vez Se decida, por você me ama ou tem medo de ficar sozinha Eu tô amando por dois, eu tô sofrendo por três Você mente que ama, eu acredito outra vez Se decida, por você me ama ou tem medo de ficar sozinha Eu tô amando por dois, eu tô sofrendo por três Você mente que ama, eu acredito outra vez Se decida, por você me ama ou tem medo de ficar sozinha Ei, 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 ei Aô, machu! Alô, amor Atenda logo a ligação E vê se não judia do meu coração Alô, amor Alô, amor Atende aí E vê se não judia de mim Vê se não judia de mim E agora tô aqui sozinho Coração amargurado pensando em você Por ver você me bloqueou Eu só saí com meus amigos e saí pra beber Aí eu bebo, bebo Bebo apaixonado por você Eu tô ligando e ela não quer me atender Aí eu choro, choro de saudade de você Aí eu bebo, bebo Bebo apaixonado por você Eu tô ligando e ela não quer me atender Aí eu choro, choro de saudade de você Atende o telefone aí, bebê E aí… E agora tô aqui sozinho, coração amadurado pensando em você Porque você me bloqueou, eu só saí com os meus amigos, saí pra beber Aí eu bebo, bebo, bebo apaixonado por você Eu tô ligando e ela não quer me atender, aí eu choro, choro de saudade de você Aí eu bebo, bebo, bebo apaixonado por você Eu tô ligando e ela não quer me atender, aí eu choro, choro de saudade de você Aí eu bebo, bebo, bebo apaixonado por você Eu tô ligando e ela não quer me atender, aí eu choro, choro de saudade de você Aí eu bebo, bebo, bebo apaixonado por você Eu tô ligando e ela não quer me atender, aí eu choro, choro de saudade de você Atende o telefone aí, bebê Atende o telefone aí, bebê Por isso eu bebo, bebo, bebo apaixonado por você Se ela voltasse eu não aprontaria Quantas vezes minha visão, agora só se missou Olha cabelo bagunçado, barba vou fazer Eu só ando virado e não paro de beber Depois que ela foi embora minha noite virou dia Nossa cama ficou fria Bebendo todas e beijando outras bocas pra esquecer Essa saudade que eu sinto de você Por isso eu bebo, canto e choro todo dia Se ela voltasse eu não aprontaria Quantas vezes minha visão, e agora só se missou Jogando na rua, acendo o sino todo dia Toda noite cama fria Coração tá no seu corpo vivendo essa agonia Toda noite cama fria Vivendo de bar em bar, de noite, noite e dia Toda noite cama fria Bebendo todas e beijando outras bocas pra esquecer Essa saudade que eu sinto de você Por isso eu bebo, canto e choro todo dia Se ela voltasse eu não aprontaria Quantas vezes minha visão, e agora só se missou Jogando na rua, acendo o sino todo dia Toda noite cama fria Coração tá no seu corpo vivendo essa agonia Toda noite cama fria Vivendo de bar em bar, de noite, noite e dia Toda noite cama fria E aí Tchau, 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 tchau Oh, oh, oh O meu desafio é andar sozinho Esperar um tempo nos nossos fios Vão olhar pra trás E esperar a paz que me traz Ausência no seu olhar Te chamar na pressa, menino Trás nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo um menino, aprendi Ó meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor De onde vai, eu te entendo agora Por favor, me ensina como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos sintes Não olhar pra trás, esperar a paz que me traz Fazer-se a seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo um menino, aprendi Ó meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor De onde vai, eu te entendo agora Por favor, me ensina como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Show Eita, porra, som Cerro do boeira, baboão Olha, chega o fim do céu Semana Partiu pro bar E hoje o piseiro não tem hora pra acabar Vou botar pra moer Vou botar pra quebrar Vou cair na bagaceira Cê tem hora pra voltar Vou chegando perto dela E vou dançando Coelhidinho Só no moedinho Só no moedinho A melhor coisa do mundo É o horror de produção Então, volta pra moer A manhã é só um paredão Eu digo Volta pra moer Volta pra quebrar Hoje a festa é Oh, bimba Volta pra moer Volta pra quebrar Vai descendo no sozinho Desce, desce, devagar Volta pra moer Volta pra quebrar Hoje a festa é Oh, bimba Volta pra moer Volta pra quebrar Vai descendo no sozinho Desce, desce, devagar Chegou o fim de semana Hoje o piseiro não tem hora pra acabar Vou voltar pra voer, vou voltar pra quebrar Vou cair na bagaceira se tem hora pra voltar Vou chegando perto dela e vou dançando Ojeidinho, só no moedinho A melhor coisa do mundo é forró e corrupção Vou voltar pra voer, amanhã sou do paredão Eu digo bota pra voer, bota pra quebrar Hoje a festa é open bar Vou voltar pra voer, vou voltar pra quebrar Vai descendo o sozinho, desce, desce, desce o agar Vou voltar pra voer, vou voltar pra quebrar Hoje a festa é open bar Vou voltar pra voer, vou voltar pra quebrar Vai descendo o sozinho, desce, desce devagar Vou voltar pra voer, vou voltar pra quebrar Hoje a festa é open bar Vou voltar pra voer, vou voltar pra quebrar Vai descendo o sozinho, desce, desce devagar Estou no papo Estou no papo Chega, chega rouba na missão Quando ela passa Ai, meu Deus que senta ação Faz vídeo pro TikTok rebolando o rabetrão A novinha do TikTok tá perdendo a noção Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Rebolando, rebolando, rebolando o rabetrão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Rebolando, rebolando, sobe e desce o drabidão Cheia de malícia Chega rouba na missão Quando ela passa Ai, meu Deus que sensação Faz vídeo pro TikTok rebolando o rabetrão A novinha do TikTok tá perdendo a noção E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Rebolando, rebolando, rebolando o rabetrão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Rebolando, rebolando, sobe e desce o rabitão E quando chega a sexta-feira Ela liga pra saudade Então prepara as amiguinhas que hoje eu mando só à vontade Olha que o golpe tá aí Cai quem quer, cai quem quer Eu vou beber arrodeado de mulher A coragem foi, já era que foguete não tem ré Eu vou beber arrodeado de mulher A coragem foi, já era que foguete não tem ré Eu vou beber arrodeado de mulher A coragem foi, já era que foguete não tem ré E quando chega a sexta-feira Ela liga pra saudade Então prepara as amiguinhas que hoje eu mando só à vontade Olha que o golpe tá aí Cai quem quer, cai quem quer Eu vou beber arrodeado de mulher A coragem foi, já era que foguete não tem ré Eu vou beber arrodeado de mulher A coragem foi, já era que foguete não tem ré Eu vou beber arrodeado de mulher A coragem foi, já era que foguete não tem ré A coragem foi, já era que foguete não tem ré A coragem foi, já era que foguete não tem ré A coragem foi, já era que foguete não tem ré A coragem foi, já era que foguete não tem ré A coragem foi, já era que foguete não tem ré